E eu tô adorando ver todo mundo sem máscara. Me conta uma coisa, você se incomoda com as ligações de telemarketing? Toda hora tem gente ligando para oferecer um produto, né? Mas isso pode mudar, porque a partir de hoje, novas regras estão sendo exigidas pela Anatel. Esse é um dos destaques do portal Bandmulti e a Beatriz Alves tem as informações. Bia, conta pra gente e boa tarde pra você. Oi, Bárbara. Muito boa tarde pra você e pra quem acompanha o Acontece. Bom, começa a valer, a partir de hoje, o uso obrigatório do prefixo 0303 nas ligações realizadas para clientes pelas empresas de telemarketing. A mudança, que já tinha sido anunciada no final do ano passado pela Anatel, chega pra ajudar os usuários a identificarem facilmente esse tipo de ligação e decidir se vão aceitar essa chamada ou não. O código vai aparecer no início do número de qualquer ligação, que o objetivo seja ofertar produtos ou serviços. Mas agora, Bárbara, essas mudanças valem apenas para as prestadoras de telefonia móvel. Daqui a 90 dias, deverão ser implementadas também pelas operadoras de telefonia fixa. Além disso, as operadoras deverão fazer o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing, caso seja um pedido do consumidor. Eu volto com você, Bárbara. Obrigada, viu, Bia? Bom trabalho pra você. Vocês viram que a Bia tá de máscara porque ela tá num ambiente fechado. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes sobre isso aqui no Acontece.